As hienas não são membros das famílias de cães ou gatos. Em vez disso, elas são tão únicos que têm uma família própria, e a Enidai. Essas predadoras são bem adaptáveis aos ambientes, se alimentando de tudo que a natureza oferece. Quando as hienas caçam um animal maior do que elas, elas agem como cães ou lobos, caçando em bantos, e juntos derrubam a presa, mordendo-a e arrastando-a para o chão. Se elas estão atrás de presas menores, elas caçam sozinhas, como uma raposa. E é justamente quando estão andando sozinhas que elas podem se dar mal. Algumas espécies de hienas, como as listradas, costumam fazer a maioria das suas caçadas sozinhas. Para isso, elas precisam andar longas distâncias. Vagando por grandes territórios, elas têm grande possibilidade de encontrar seu inimigo número um, que irá matá-la sem nenhuma piedade. O leão E dessa vez, uma hiena azarada foi vista caminhando diretamente para a morte. Ela nem imaginava que os leões estavam apenas esperando ela. Essas imagens incríveis mostram um momento incrível onde um leão consegue pegar uma hiena desprevenida. Quando ela percebe e volta correndo para trás, é tarde demais. O leão corre atrás dela e, depois de alguns metros, consegue alcançá-la. Rapidamente, mais dois leões chegam, mas nem precisam participar. A hiena já está praticamente morta. Essa hiena não estava em um dia de sorte. Dar de cara com três leões, como aconteceu, é algo muito perigoso e que dificilmente há escapatória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.